O diretor-geral da Política da Defesa da Portugal, Nuno Lemos Pires, defendeu mais apoio externo a Cabo Verde, comparando o país a um porta-aviões que faz a segurança no meio do Atlântico. Lemos Pires fez questão de realçar o valor do arquipélago, com a qual a comunidade internacional tem muito a ganhar e disse esperar que a União Europeia dê uma medida de assistência a Cabo Verde para poder criar maior capacidade nessa área da segurança. Cabo Verde, devido à sua localização geográfica, tem um papel essencial em matéria da segurança no meio do Atlântico. Ao defender o valor do arquipélago, com o qual a comunidade internacional tem muito a ganhar, o diretor da Política da Defesa de Portugal afirmou ser necessário mais apoio externo a Cabo Verde e disse esperar que a União Europeia dê uma medida de assistência ao país para poder criar maior capacidade nessa área da segurança. Na cidade da praia, à margem de uma apresentação sobre geopolítica mundial, evento que contou com a participação de dezenas de alunos das escolas da capital do país, Nuno Lemos Pires afirmou o seguinte. Cabo Verde está estacionado num sítio onde controla, por exemplo, as rotas do narcotráfico, onde pode vigiar cabos submarinos. É um porta-aviões que pode olhar bem pelo espaço, muito bem localizado para fazer lançamento de satélites ou para receber imagens do espaço. Esperamos também que países como os Estados Unidos, que ajudam na manutenção de meios de formação, sejam importantes no processo, indicando que Portugal ajuda o país com meios aéreos e navais, que têm passado por arquipélago em exercícios de segurança e ações de formação, além do apoio à cooperação portuguesa a todas as áreas da governação. Sabemos da escassez de recursos de Cabo Verde, mas achamos que há um efeito exponencial se o país receber alguns meios, mesmo que sejam pequenos, mas bem geridos, disse o Major General. Nuno Lemos Pires considerou importante respeitar o papel que Cabo Verde tem desempenhado através de vários programas e iniciativas na segurança do flanco sul da NATO, organização do Tratado do Atlântico Norte, concluindo que ninguém está a dar nada a ninguém, ou seja, realizou que o que se está a fazer é construir um futuro que é de todos. Cabo Verde é um dos membros do Centro do Atlântico, iniciativa do Estado português que congrega 23 países e que age como catalisador, fazendo as pontes entre instituições e países na definição de políticas comuns para o Atlântico.